Exatamente, e é uma questão de medida também. O MBL trata o lulismo e o bolsonarismo como dois grupos criminosos com atuação em estatais, outros em gabinetes, fora todo o resto do problema que a gente conhece. O Moro me parece que nas últimas semanas ele vem subindo um pouquinho o tom, falando em candidatura de ruptura, de arrebentar a polarização, apontando a corrupção petista, focou ali no chefe dos advogados de corruptos, como ele falou nas redes sociais, mas ainda não é essa colocação da maneira que o senhor tradicionalmente tem feito aí no palanque, inclusive gerando processos de parte da família Bolsonaro, que me parece que perdeu contra aquelas acusações suas de quadrilheiro, vagabundo, corrupto, etc. Então, a minha pergunta é a seguinte, não há uma diferença, que o senhor perceba, entre um pré-candidato à presidência da República e candidato, como o senhor é, ao Parlamento, como o Deltan Dallagnol é, por exemplo, talvez fique um pouco mais folgado para falar sobre determinadas questões mais específicas do próprio Supremo Tribunal Federal, quer dizer, um pré-candidato à presidência da República, ele assumiria, se fosse eleito, a presidência da República. E ele vai ter que lidar com ministros do STF, ele vai ter que lidar com o Congresso. Então, existe uma dificuldade aí de se encontrar a medida e o tom, e talvez não haja uma necessidade de isso ir crescendo, em vez de começar já com o pé na canela. É uma pergunta, são questões estratégicas, inclusive eu acho que o MBL vai participar um pouco dessa estratégia agora. Claro, não, eu concordo com você que um candidato ao Legislativo tem muito mais liberdade para falar, se posicionar, ser mais duro, ser mais incisivo do que um pré-candidato à presidência da República. Um deputado, ele representa um segmento da sociedade, uma ideologia ou uma região do seu Estado, ele representa um recorte da sociedade. O presidente da República representa o país inteiro, inclusive quem não votou nele, e vai ter de lidar com parlamentares de oposição, vai ter de lidar com o Supremo Tribunal Federal, vai ter de compor governo, o que eu acho é que a gente ainda não chegou no ponto ideal, que ainda dá para ser mais duro, que ainda dá para ser mais incisivo, em relação especialmente ao Bolsonaro e ao Lula, lidar com o Congresso Nacional, lidar com o Supremo. Eu acho que nesse momento secundário sobre as questões em relação ao Supremo, em relação à questão do Congresso Nacional, para mim, o principal agora, é fazer um trabalho quase que de historiador para lembrar tudo o que houve de corrupção durante os governos petistas, tudo o que houve de autoritário durante os governos petistas, a mesma coisa em relação ao governo Bolsonaro, como mostrar para o ainda eleitor do Bolsonaro todas as pautas liberais, conservadoras, que ele traiu, que ele abandonou completamente no caminho, em detrimento de uma agenda de blindagem de si próprio, da própria família, e como assim, ele é um dos presidentes que mais gastou o orçamento público para não aprovar reforma nenhuma em troca, né? Então, costumo dizer que ele acabou com o Toma Lá da Cá e inaugurou o Toma Lá, Toma Lá. Ele passa os cargos, passa as emendas, criou o orçamento secreto por preguiça dele mesmo lidar com o Congresso Nacional, ele delegou para o próprio Congresso uma função que seria dele, né, de negociação do orçamento, e criou esse monstro aí de estouro de gasto público, de teto de gastos, e que tem as suas consequências na ponta, na vida do cidadão mais pobre, no desemprego, na inflação, na taxa de juros, e que, infelizmente, a gente vai viver ao longo desse ano. Mas, enfim, sumarizando, né, eu acho que ainda dá para subir o tom nesse momento que a gente está vivendo agora em relação ao Lula e ao Bolsonaro. Sem dúvida. E, aliás, para citar um exemplo do Toma Lá, Toma Lá, eu comentei no vídeo anterior o fato do Valdemar Costa Neto, mensaleiro, condenado num esquema de corrupção junto com os petistas, ter emplacado um ex-petista no Banco do Nordeste, que era aquele em que havia, na época do PT, um presidente indicado pelo José Guimarães, cujo assessor foi flagrado com dinheiro na cueca, e as investigações, naquela época, apontaram que eram de contratos com esse banco. Então, é um banco que já tem um histórico aí de sujeira, e está sendo comandado, portanto, pelo mensaleiro, cujo partido foi o escolhido pelo Jair Bolsonaro para se candidatar à reeleição, e que quer também, né, o Valdemar Costa Neto, que o novo presidente ainda afrouxe as regras para ele próprio poder mandar mais depois, né? Então, é uma distribuição da máquina pública para os aliados, para manter o apoio, para não sofrer impeachment, para continuar com o foro privilegiado, tudo isso aí que a gente está assistindo. Isso é um escândalo, né, Felipe? A gente está tão anestesiado com um absurdo, porque, para mim, qualquer país desenvolvido, qualquer país que se almeja sério com um escândalo como o orçamento secreto, inclusive venda de emenda do orçamento secreto, né, gente do PL, inclusive, sendo gravada, né, dizendo que estava recebendo dinheiro por fora, manuseando 500 mil reais, um milhão de reais no seu escritório político, sendo, né, peça-chave da base do governo, para mim, isso era a razão para ter gente lá acampada na frente do Palácio do Planalto, até que o presidente renuncie o cargo, né, mas a gente está tão, infelizmente, anestesiado, que é absurdo atrás de absurdo, é porrada atrás de porrada, não tem um dia que o brasileiro não tenha uma notícia ruim, não tem um dia que não tenha um aumento de gasto, que não tenha uma nova indicação do Centrão, que não tenha um novo escândalo de corrupção, que não tenha mais alguma declaração criminosa, criminosa, uma negligência criminosa em relação à condução da pandemia, todo dia tem alguma notícia, né, que tira a nossa paz e que a gente, simplesmente, né, a capacidade de se adaptar do ser humano também é para o lado negativo, né, não tem nada tão absurdo que se acontecer todo dia, você não se acostume, e é isso que a gente está vivendo hoje, né. É. Ken, só para concluir, para liberar o senhor aí para os seus demais trabalhos, é o seguinte, qual é a ajuda prática, efetiva, principalmente na internet, nas redes sociais, que é uma área aí que o MBL atua, com a qual o MBL pode colaborar para a campanha do Sérgio Moro, e qual é a visão estratégica nesse momento em relação a essa dobradinha com São Paulo, com a candidatura do Arthur Duval. Quer dizer, muito se diz de que o Moro poderia tirar votos do Bolsonaro, diretamente do Bolsonaro para ele, ou seja, o Bolsonaro cai e ele sobe com esses votos, no estado de São Paulo, que seria um local, assim, muito importante para que ele consiga ultrapassar o Bolsonaro no primeiro turno para chegar ao segundo turno contra o Lula. Aliás, as pesquisas apontam que ele, nesse momento, tem mais chances, inclusive, perde de menos, né, nesse momento, do que o Bolsonaro. Então, quais são as estratégias específicas aí de atuação? Isso já está mais ou menos delineado? Vocês terão reuniões a respeito? Tem um recorte, né, de eleitorado do MBL, e que a gente viu muito na campanha da Prefeitura do Arthur, em 2020, que a gente viu a força do MBL num eleitorado que tem entre 16 e 30 anos de idade, né, um eleitorado, portanto, muito jovem. E é justamente, quando a gente vê nas pesquisas, uma das deficiências do Sérgio Moro, né, é engajar entre pessoas mais jovens, é ter o conteúdo de rede social que falha uma linguagem mais dinâmica, que tenha uma linguagem mais acessível, que tenha, digamos assim, um molejo que a linguagem institucional, né, ou que a maneira mais polida, parcimoniosa, formal de se falar, não alcança, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é fundamental, fazer o Moro entrar num debate, foi essa semana assunto, né, a compra da Activision Blizzard, né, por parte da Microsoft, fazer o Moro entrar nesse debate do mercado de games, que é uma indústria gigantesca, né, maior do que o cinema, maior do que a música somados, né, e que é muito negligenciada no Brasil, apesar de a gente ter um dos maiores mercados do mundo, fazer ele entrar também nesse debate de criptoativos, que tem também chamado muito interesse, são 10 milhões de pessoas já, já é praticamente maior do que a bolsa, gente que tem NFT, né, os tokens não fungíveis que estão em games, inclusive, que estão pagando criptomoedas para você jogar, entrar, né, nesse público mais jovem, de maneira mais incisiva, ter também uma linha de ataque de defesa em rede social, a gente sabe que o Bolsonaro tem ali a sua milícia digital, tem aí cargos comissionados no Palácio do Planalto, tem grupos organizados, tem seus influenciadores, muitos, alguns contratados ali em veículos amigos, e é importante que o Moro, que não tem uma máquina do governo para isso, não tem uma máquina partidária para isso, tem uma linha também de defesa para os ataques, para as notícias falsas, que são espalhadas comumente ali contra ele, contra a sua candidatura, ter uma linha também de ataque também, de estar, de posicionar, de maneira, se posicionar de maneira incisiva em rede social, lembrar dos posicionamentos fundamentais, dos escândalos de ambas as figuras, como a gente já colocou aqui, e ter uma base firme no interior do Estado de São Paulo, que a gente até é mais forte no interior do que na capital, que é também fundamental para ele fortalecer, acho que chegar até os 15%, que é meio que uma barreira imaginária que se tem aí na classe política, para um candidato bater o 15%, ele está ali a sério para ir para o segundo turno, eu acho que isso passa por um fortalecimento do Moro, especialmente no Estado de São Paulo, para depois a gente partir para o Centro-Oeste, para o Norte e para o Nordeste. Desculpa, a última questão que é só partidária, a aliança com a União Brasil, porque o senhor está saindo do DEM agora para o Podemos, a União Brasil é uma fusão do DEM com o PSL, então o senhor conhece aquelas pessoas envolvidas, e a gente está vendo aí dificuldades nessa negociação, ao mesmo tempo possibilidades, se a venta aí Luciano Bivar como vice de um lado, Renato Abreu, que poderia ser do outro, se o Moro fosse para a União Brasil, o compromisso moral dele com o Podemos, portanto precisando do aval da presidente do partido, Renato Abreu, para ele sair, e ao mesmo tempo esse cronograma um pouco apertado, quer dizer, se o Moro cresce, talvez ele não precise da União Brasil, se ele não cresce, ele precisa, e aí quem é que vai dar o primeiro passo nesse momento? Como é que o senhor enxerga aí essas possibilidades? Basicamente esse é o problema que você colocou agora, se ele crescer, talvez não precise da União, se ele não crescer, talvez a União não queira, então é uma relação conflitante, mas eu saindo agora do DEM, tenho uma visão muito clara de que a União só tem dois caminhos, ou ele apoia o Sérgio Moro, ou ele não vai apoiar ninguém, vai liberar para que cada deputado forme o seu palanque estadual e apoie a presidência da República, quem for mais conveniente para ele, eu acho que o Moro tem isso como uma vantagem, porque ele não tem um concorrente, para ter o apoio da União Brasil, a União Brasil não vai com o Lula, o Lula prometeu historicamente estirpar o DEM da política, fez de tudo para acabar de fato com o DEM, então tem rixas históricas que impedem que a União vá com o Lula, e com o Bolsonaro é a mesma coisa, o embate que o Bolsonaro teve dentro do PSL foi muito duro, então é inviável que ele tenha o apoio. Outros candidatos, acho muito difícil, porque restou ali na terceira via consolidada, na minha visão, o Sérgio Moro, então ele tem isso como vantagem, eu acho que seria importante sim, se ele tivesse o tempo de televisão que a União Brasil tem, ele com certeza conseguiria fazer frente ao tempo gigantesco que o Lula e o Bolsonaro vão ter, a União seria uma base importante para inclusive se defender, porque quando você tem um sujeito com um canhão ali, mesmo que ele esteja atacando com notícias falsas, se você não tem a mesma capacidade de comunicação para se defender, a notícia falsa cola e você acaba sendo vítima disso, então acho que seria importante sim essa aliança e acho que possivelmente ela deve sair sim, porque a outra alternativa também não traz grande vantagem para a União, que é liberar cada um para apoiar quem quiser nos seus estados, um partido, ainda mais um partido novo, que quer crescer, que quer ter identidade, ter uma candidatura majoritária, apoiar uma candidatura majoritária é importante para isso, inclusive para a construção do próprio partido. Muito obrigado, deputado federal Kim Kataguiri, inscrevam-se aqui no meu canal de jornalismo independente no YouTube, atinem o sininho para receber notificações e até o próximo vídeo. Kim, valeu! Obrigado, Felipe, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!